E sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do programa da STEC E no programa de hoje falaremos sobre dois assuntos muito importantes na área de fotografia e de cinema Sim, no programa de hoje nós continuaremos aquela nossa série especial sobre fotografia e sobre cinema, que nós já começamos anteriormente Então este é o terceiro programa da série Teremos ainda outros falando alguns outros elementos da fotografia e do cinema E no programa de hoje, primeiramente nós vamos falar sobre o famoso mito do megapixel Afinal de contas, o que é o megapixel, pra que ele serve, do que se alimentam, aonde dormem, onde sobrevivem Hoje, no programa da STEC E no programa da STEC Então, como dito, primeiramente nós abordaremos o assunto do megapixel e depois falaremos sobre uma parte de cinema, qual que é a diferença entre plano, sequência, take que muitas pessoas confundem esses termos Além disso, eu já adianto para vocês uma novidade, estamos preparando novas séries aqui para o canal Já estamos preparando para lançar futuramente uma série sobre produção de jogos Sim, nós ensinaremos vocês a construírem jogos, a fazerem uma lógica adequada e conseguir finalizar o seu jogo, inclusive publicar na Play Store, na Apple Store para diversas plataformas como Android, Apple, iOS e Windows Phone também Então, se preparem que em breve teremos essa série especial para vocês sobre produção de jogos e também estamos preparando uma sobre produção de vídeo da filmagem até a captação e edição Então, se preparem que vem muita novidade por aí ainda Para iniciarmos o assunto falando sobre o que é o megapixel primeiro vamos entender o que é o pixel Como já falamos em aulas anteriores, se você pegar uma imagem e começar a ampliar você vai ver que ela é composta, na realidade, por vários quadradinhos coloridos e cada um desses quadradinhos possui apenas uma informação de cor Esse quadradinho é o que a gente chama de pixel é a menor unidade de informação de uma imagem Sendo assim, o megapixel define para nós a quantidade de pixels que uma imagem possui horizontal e verticalmente Por exemplo, imagens com uma resolução de 1772 x 1181 Nós podemos dizer, então, que ela tem 1772 pixels horizontais e 1181 pixels verticais Ela tem uma resolução média de 2.1 megapixel Então, o megapixel, na realidade, ele só vai te definir a capacidade de ampliação de uma imagem Porém, a grande questão é que a quantidade de megapixels que gera a resolução da imagem resolução, uma capacidade de ampliação não está diretamente associado à qualidade dessa imagem Afinal, em uma câmera digital, a imagem é captada pelo sensor como já falamos nos programas anteriores e é esse sensor que ele vai fazer o processamento da imagem transformando em pixel Então, para uma foto ser bem tirada a câmera tem que ter uma qualidade do sensor muito boa Não apenas a qualidade do sensor, mas fundamentalmente as lentes da câmera devem ser boas Por exemplo, veja aquelas câmeras profissionais mas repare no tamanho das lentes que são utilizadas nelas E agora compare essas lentes com o tamanho das lentes de uma câmera de um celular Se você comparar a lente do celular, vai parecer um microponto perto de uma lente profissional Então, na realidade, é lógico que uma lente maior vai ter um desempenho totalmente diferenciado e melhorado do que uma lente de um celular Hoje temos celulares que executam diversas funções Mas a gente sabe que quanto mais funções você dá a um dispositivo Ele tende a executar cada uma delas de uma forma um pouquinho inferior do que um aparelho que é voltado diretamente àquilo Mesmo que hoje nós tenhamos os famosos câmeras fones como o Lumia 1020 que são aparelhos celulares voltados à fotografia Só que aí vem uma questão Você precisa realmente de tantos megapixels numa imagem? Se você não é um profissional da área, é isso que a gente vai debater agora? Discutir e elucidar para vocês um pouquinho essa informação, esse conceito As imagens obtidas por meio de uma câmera profissional são muito superiores Tanto em nitidez como resolução de cor Porque os sensores que elas utilizam, além de serem maiores A tecnologia empregada neles é mais complexa E eu mostrei para vocês que na realidade o tamanho do sensor Ele também difere na resolução e qualidade da imagem Eu falei isso para vocês em algumas aulas atrás Então é só você notar, por exemplo, um celular Quantos elementos que não estão dentro dele Quantas coisas que não estão compactadas aqui E uma câmera profissional voltada à fotografia Você pode perceber claramente que o espaço físico Que a câmera dispõe para armazenagem, para o armazenamento do sensor Já é superior do que de uma câmera compacta ou de um celular Só isso vai garantir que uma câmera tenha a possibilidade De conter um sensor de maior qualidade pelo próprio espaço físico disposto Os sensores menores das câmeras compactas e dos celulares Eles têm outro problema A problemática é a seguinte Quanto mais forçado esse sensor é Ou seja, quanto mais pressionado ele é a captar uma quantidade maior de megapixels Ele vai começar a passar por um processo de aquecimento E esse aquecimento vai causar um efeito negativo na imagem Que é a formação de uma granulação Que a gente chama de um ruído A imagem vai ficar com alguns pontinhos Ela vai ficar meio embaçada E esse ruído vai ser prejudicial para o resultado final Então esse é um outro problema existente nas câmeras compactas e nos celulares Dessa forma é sabido que podemos encontrar grandes diferenças de contraste De nitidez e de qualidade em imagens Que aparentemente possuem a mesma resolução Mesmo elas tendo o mesmo tamanho e a mesma capacidade de ampliação Dependendo do sensor da câmera que foi utilizado para fazer a fotografia Essas imagens vão ter uma grande diferença Nesses aspectos que fornecem uma qualidade para a fotografia Então você pode ter uma imagem, por exemplo, de 5 megapixels Que ela é muito boa, muito nítida A cor é fiel, é viva, é vibrante E pode ter uma imagem de 5 megapixels Que na realidade ela possui um ruído, uma granulação e uma qualidade totalmente inferior E isso é importante Então a gente vê que o megapixel na realidade é um mito Não devemos comprar uma câmera pela qualidade de megapixels que ela possui Mas sim pela qualidade do sensor da lente e do processador da câmera Podemos notar que muitas câmeras profissionais do mercado Elas não passam de 12 megapixels A maioria tem 10, 12 Porque realmente os fotógrafos profissionais sabem Que dependendo da ocasião e para que você tem que utilizar a fotografia A qualidade de pixel é meio irrelevante Afinal, uma informação interessante para vocês É que para fazer uma foto normal Da ampliação 10 por 15 centímetros Que é a fotografia que a gente conhece normal Se você tiver uma câmera de 1 megapixel Já é uma resolução suficiente para fazer uma impressão em alta escala Em qualidade máxima Para uma imagem de uma foto 10 por 15 Sendo assim, você só vai precisar de megapixels Caso você necessite de um processo de ampliação muito grande Para a sua fotografia Quando você vai escolher uma câmera Só começa a fazer uma diferença perceptível Quando você tem uma diferença mínima de 4 megapixels Entre um modelo e outro Porém, como eu disse O megapixel chega a ser irrelevante Dependendo do uso que você fizer Mas então, por que hoje as pessoas valorizam tanto a questão do megapixel? O que faz elas pensarem que é algo importante? Tudo isso é um processo de marketing Sabemos que o ser humano é influenciado E a comunicação está aí para provar isso Diversas vezes elas influenciam as pessoas a adquirirem produtos Que de repente não precisam Não comprarem algo por uma questão que não é o fator principal daquilo Ainda falaremos futuramente nas aulas de marketing aqui do canal sobre isso E o ser humano é tendenciado a imaginar que um número faz diferença E quanto maior for esse número melhor É só você ver na época do MP3, MP4 Por marketing, para parecer que o produto era melhor E justificar um preço mais caro cobrado, um preço mais alto Eles aumentavam esse número como se fosse fazer alguma diferença Então você tinha o MP3, que era o tocador de música E o MP4, que era o tocador de vídeo Até aí faz algum sentido Por causa do formato do próprio arquivo Da música .mp3 e do vídeo .mp4 Porém, a partir daí Eles começaram a colocar funções nos aparelhos E cada função dava um número novo Como se isso fosse ampliar muito A qualidade daquilo E você tivesse um produto que justificasse ser vendido A um valor muito mais caro Então você tinha, por exemplo, um aparelho que tocava música Era o MP3 Se ele tocasse música e passasse vídeo, era o MP4 Se ele tocasse música, passasse vídeo e fotografasse era o MP5 Se fizesse ligação, era o MP6 Se ele acessasse internet, era o MP7 Se ele fritasse ovo, era o MP8 Se ele preparasse bolovo, era o MP9 E aí você ia indo até ter uma TechPix Que é um aparelho extremamente inútil e caro Que tem várias funções Porém, não executa nenhuma delas de uma forma extremamente satisfatória Mas vai ligando já, antes que as linhas congestionem Hoje, até entre os tops de linhas, de smartphones, de celulares Você ainda encontra alguns aparelhos Que, embora eles tenham muitos recursos A maioria deles não é executada de uma forma extremamente satisfatória E com as câmeras, ocorre exatamente a mesma coisa com a questão do megapixel Eles jogam números muito altos Para parecer que o produto é melhor E que a foto vai ter uma qualidade superior Quando na realidade, como eu disse O megapixel só justifica uma potencialização Uma capacidade de ampliação da sua foto Então, se você não vai fazer um outdoor Ou não quiser estampar sua foto na lua Você não vai precisar de uma câmera de 50 megapixels Visto que a de 1 megapixel já faz uma foto 10x15 Interessante Se você tiver uma câmera de 10 megapixels Já é suficiente para a sua vida Para os trabalhos que você vai realizar Ainda mais se você não trabalhar profissionalmente Então, quando você for adquirir, comprar uma câmera Preste atenção na marca da câmera Nas proporções dela Principalmente na qualidade do sensor Cuidado para não ter o crop A cropagem que eu falei para vocês em aula anterior Que já diminui a resolução final da imagem Preste atenção nas lentes Qual que é o modelo da lente Como que ela foi polida Qual que é a distância focal Falaremos futuramente sobre esses aspectos da lente De uma forma mais direta e mais delimitada Porém, saiba a diferença entre as distâncias focais da lente E a qualidade dela Do sensor e outra informação As imagens As câmeras fotográficas O arquivo de imagem cru Ele possui a extensão que nós chamamos de RAW . RAW Esse é o arquivo cru As câmeras, além de fotografar Além de receber a luz E queimar no CCD, no sensor Se esse sensor não for bom Ele já começa a perder qualidade E se você jogar no computador A maior parte dos arquivos registrados por uma câmera Você perceberá que o formato encontrado não é o RAW É o formato JPEG O JPEG é uma compressão do formato RAW Então a imagem está comprimida E para a câmera conseguir comprimir a imagem Esse arquivo vai passar por um processamento dentro dessa câmera E se esse processador não fizer um trabalho adequado Você também vai ter uma imagem de qualidade inferior Então às vezes a câmera pode ter uma lente boa Um sensor legal Mas se a capacidade de processamento da imagem dela for inferior Ela vai gerar para você um JPEG interpolado de baixa resolução Então a capacidade de processamento de uma câmera Também é interessante para você adquirir um RAW Perceba se ela tem estabilização Para quando você for tirar fotos que não necessitem de tripelas Não saiam tremidas E também perceba a capacidade do ISO da câmera Eu já falei para vocês que o ISO É a sensibilidade do sensor à luz Como antigamente tinha nos filmes Então perceba a qualidade do sensor da câmera Como que ele suporta uma variação de ISO Para que você possa ter mais liberdade De trabalhar em lugares mais claros e mais escuros Ter ajustes mais manuais E claro, as câmeras principais, as melhores São as que tem ajustes manuais Nos ajustes automáticos A câmera mesmo tenta balancear Mas geralmente o resultado não é satisfatório E te limita muito nas possibilidades Dos trabalhos artísticos e profissionais Realizados com a câmera Então sempre opte por aquelas que possibilitam Que você ajuste manualmente o obturador, ISO, diafragma Entre outras características Que consiga ter um bom balanço de branco Para manter uma fidelidade das cores Então todas estas são características importantes De serem analisadas quando uma câmera for adquirida Fica aqui então esse manual Esse tutorial para vocês De como adquirir uma boa câmera E desvendar de uma vez por todas O famoso mito do megapixel Então repetindo Não compre uma câmera pela qualidade de pixels Que ela possui Então turma, é o seguinte Eu vou fazer para vocês uma demonstração Aqui dos megapixels de uma imagem Utilizando então o Lumia 1020 Primeiramente eu vou vir aqui nas opções de foto E aqui em configurações Eu vou definir que a minha imagem Ela vai ter 5 megapixels mais 34 Totalizando 39 megapixels A Nokia informa que o sensor Ela é de 41 megapixels Como vocês podem ver aqui Porém ela informa que tem uma perda Daquela área que eu falei para vocês No outro vídeo Que a foto O sensor é redondo E a foto sai quadrada Então vocês perdem Essas informações da borda Então eu vou deixar a foto aqui Com 5 megapixels mais 34 Que seria então 39 megapixels Então com essa configuração aqui Eu vou bater uma foto aqui Do nosso cenário Então eu vou pegar aqui Um ângulo interessante Fazer aqui o foco Vou fazer o foco aqui Nessa câmera aqui também Para vocês Verem Então foquei aqui A imagem E vou Bater a foto Beleza A foto salvou Está batida Agora eu vou pegar aqui E fazer a mesma foto Só que eu vou Jogar uma configuração De somente 5 megapixels E vou voltar aqui E vou bater a foto Num ângulo mais ou menos Como esse que eu tinha batido Aqui Venho aqui então Beleza Bati a foto Tem as duas fotos batidas Agora vamos ver Qual que é a diferença O que vai acontecer de diferente Nas duas imagens Eu vou acessar então aqui A pasta de fotos Do Lumion Deixa eu acessar aqui para vocês Então pasta de fotos E essa primeira É a foto que eu bati Com 39 megapixels Eu vou mandar abrir Então a foto No Lumion Câmera Para vocês verem Como que o megapixels Ele dá uma Qualidade de ampliação Vocês podem ver Que apareceu um grid Aqui sobre a foto E agora eu vou clicar Vamos ver Qual que é o tamanho real Dessa imagem Então vocês podem ver Que a foto Ela foi realmente Muito bem ampliada 39 megapixels A foto está gigante Então vocês podem notar Aqui vários detalhes Aqui dos elementos Do nosso cenário Todos os nossos personagens Os bonequinhos Dá para fazer um tour Virtual aqui Pelo cenário Da stack Com uma foto De 40 E com uma foto De 39 megapixels Então beleza Vamos pegar aqui Algum ponto de referência Aqui o Vegeta E vamos ver Qual que é a máxima Ampliação que a gente vai ter Vocês viram Que daquela foto Que eu bati Eu já consigo Ter um close Um primeiríssimo plano Aqui do Vegeta Embora já começou A ficar granulado Mas também Como eu disse Olha o tamanho Olha a finura Desse celular Para o sensor Ele conseguir Caber aí dentro Então lógico Vai ter uma granulação Mas você não vai precisar Ampliar a foto Desse jeito Você pode dar zoom E chegar próximo Então Estão vendo a ampliação Que 39 megapixels Deu Agora vamos ver Originalmente Qual que era o tamanho Da foto Olhem a diferença Então se você ver Aproximou muito Deu muito zoom Então a foto De 39 megapixels Ela faz esse efeito Você pode dar um zoom Absurdo Em qualquer região Para isso ela é boa Que é o zoom reinventado Que a Nokia chama Que na verdade Esses 41 megapixels Já que ela não tem zoom Ele sabe que o zoom Digital é horrível Tem que ser o zoom Analógico Feito na lente Inclusive eu falei Para vocês naquela aula Sobre os movimentos De câmera Faltou falar sobre dois O zoom in E zoom out Que são movimentos Da lente O zoom in É quando você aproxima Mexendo a lente E o zoom out É quando afasta Então você vê Que como ele não tem Um zoom na lente E o zoom digital É horrível Porque o zoom digital Apenas está ampliando O pixel Ela tem esse sensor De maior megapixel Para falar que é um zoom Na verdade É uma espécie de zoom Até é Não chega a ser O que a gente chama de zoom Na verdade é uma foto Ampliada Mas enfim A gente conseguiu ver Aqui então A qualidade dos 39 megapixel Agora vamos pegar A de 5 Que é essa aqui E vamos ver a diferença Qual que é a ampliação Máxima Então notem que Já não ampliou tanto Quanto a de 39 Ela perde então Nesse aspecto Que a gente chama de zoom Mas como eu disse 1 megapixel Você só vai usar Se precisar de um zoom Ou fazer uma foto Muito ampliada Mas já está com uma Qualidade ótima 5 megapixels Olha a resolução E a qualidade Que mantém Por isso que eu falei Uma foto 10x15 E você precisa Apenas de 1 megapixel 5 já dá quase Para você fazer Uma impressão a 3 Olha como a foto Fica boa Agora repare que Uma foto de 5 megapixels E uma de 40 Praticamente 8 vezes mais Do que a foto de 5 Notem que Notem que Se você não for Fazer nenhuma ampliação A foto Ela é praticamente A mesma Praticamente Idêntica Por isso que eu falei A qualidade da imagem Como foi feita Na mesma câmera Utilizando o mesmo sensor Não teve nenhuma mudança Na qualidade da imagem O que tem de 40 megapixels Para 5 É o potencial De ampliação da foto Então Se você pegar Uma câmera Que tem um sensor bom E uma lente Boa Um bom processador E ela tem só 10 megapixels Prefira infinitamente Ela do que uma câmera Que tenha 50 megapixels E o sensor dela É horroroso Então fica aqui Esse teste Aqui para mostrar Para vocês O que significa O megapixel Na prática A qualidade de ampliação E para mostrar Que se você tiver Na mesma câmera Com o mesmo sensor Você quase não vai Notar a diferença Cerca disso E agora Falando um pouco Sobre cinema Vamos entender Uma coisa Que as pessoas Confundem muito Principalmente Os estudantes Os iniciantes Nessa área Do audiovisual Que é Qual que é a diferença Entre Frame Que é a mesma coisa Que fotograma Take Que é sinônimo De tomada Muito rápido Muito rápido Você tem ilusão Do movimento Tipo de câmera Um registro Um registro muito rápido Da informação Dá o efeito Da câmera lenta Uma qualidade Extremamente superior E algo muito importante Para você ter Esse efeito Bem visto Bem captado Cada detalhe Do deslocamento Do objeto Do tema Ao longo do tempo Os filmes antigos Eram filmados Entre 10 e 15 Fotogramas Por segundo Por isso que Quando você passa Hoje eles Para o nosso padrão Atual de 24 Eles parecem Meio acelerados Como se estivessem Frenéticos Porque Você na realidade Está quase duplicando A quantidade Dos frames Dos fotogramas Que eles tinham Por segundo O que faz a imagem Parecer mais rápida Mais acelerada Por isso que você Tem essa percepção Dos filmes antigos Parece que as pessoas Estão sempre Elétricas O take Aquilo que ocorre Desde o momento Em que você Começa o registro De algo Desde quando você Aperta o rec Liga a câmera Até o momento Em que você Faz um pause Ou stop Então Desde que você Começa a filmar Até quando você Para Você tem um take E é extremamente Importante você Ter uma organização Desses takes Porque você O diretor Ele vai precisar Fazer takes Das cenas Até ter um material Que ele julgue Ser interessante Até ter um material Adequado Então Você tem que organizar Muito bem o take Para na hora da edição Você não ficar confuso E não se perder Então você Pegou uma cena Fez um take Acha que precisa Melhorar alguma coisa Faz outro Então take 1 Take 2 E assim por diante Por isso que A enumeração do take É muito importante Para a organização Do material Que vai facilitar Esse processo De pós-produção A edição Do seu conteúdo O plano É aquilo que está Sendo utilizado No filme Por exemplo Você tem uma cena Em que o vilão Ele está sendo Perseguido Pelo super herói Então você tem lá O vilão correndo E o super herói correndo O vilão correndo E o super herói correndo Então começa aquele diálogo Do vilão Falando o plano Para o herói Então ele fala o plano E o herói responde Até que realmente Então mostra um Mostra outro Mostra um Mostra outro Até que Começa realmente A cena de ação De repente Todas as imagens Do vilão Podem ter sido Gravadas No mesmo take Seguidas Porém São planos Diferentes Dos começos E do fim Assim como Dos heróis Também pode ter sido Gravado Tudo no mesmo take E depois Os planos Eles foram Separados E adaptados Para o contexto Já uma cena É tudo aquilo Que está ocorrendo No mesmo tempo Da narrativa O que está Num contexto Que está contextualizado No mesmo ambiente Então tudo aquilo Que estiver No mesmo tempo No mesmo local Fizer parte Desse conjunto É o que a gente Chama de cena Alguns podem chamar Também uma cena De sequência Porém esse nome Não é muito bem visto Diverge um pouco A nomenclatura Mas o ideal É você julgar Que uma sequência Na realidade É um conjunto Das cenas Sendo assim Do maior elemento Para a menor unidade Cinematográfica Você tem uma sequência Como um conjunto De cenas E essas cenas Elas são compostas Por diversos planos Que são captados Em diversos takes E tudo isso É feito a partir De vários fotogramas Vários frames Essa é a nomenclatura Adequada Para essas unidades Cinematográficas Muito importantes E utilizadas Então fica aqui Essas nossas dicas Para vocês não confundirem E agora vamos falar Para você um exemplo De como que o cinema Ele consegue enganar O espectador E persuadir Para você ter Uma outra visão Acerca daquilo E quem falava muito Sobre isso Era o Alfred Hitchcock Que dizia Que existia O famoso paradigma Do suspense E para nós entendermos O paradigma Do suspense Do Hitchcock Vamos primeiro saber A diferença entre O suspense e o terror O terror É aquilo que Quer te causar Impacto Te assustar Pelo grotesco Por aquilo que está Na tela De forma muito explícita Então o terror Ele te assusta Mostrando um monstro Extremamente grotesco Nojento Uma coisa muito agressiva Muito violenta Muito sangue Quando esse tipo De filme Ele busca te impactar Por essa ambientação Essa coisa mais Violenta E obscura É o que a gente chama De um filme de terror Já o filme de suspense Ele busca Mexer com o seu psicológico Ele não vai te mostrar Um monstro Nojento Aparecendo na tela Mas ele vai mostrar Partes daquele monstro Aos poucos Então Por exemplo Você vai ter Uma câmera objetiva Do personagem E já explicamos Anteriormente O que é uma câmera objetiva O que é uma câmera subjetiva Então primeiramente Você pode ter uma câmera objetiva Mostrando aquele personagem E depois você pode ter Uma câmera subjetiva Em que o dono dos olhos É um monstro Observando a pessoa Atrás de um armário De um arbusto E daí você tem Essa mudança Da câmera objetiva Para a câmera subjetiva Mostrando Uma câmera Filmando o protagonista E a visão do monstro Acerca daquela cena Então aquele tipo De filme Em que a trilha sonora Te prende Parece que algo Vai acontecer E daí não acontece nada A pessoa está andando E passa um vulto Atrás E mostra Só um pedaço Da mão do assassino E barulhos de pegadas Isso está te buscando Pelo suspense Não é terror Porque não está te mostrando Nada explícito Na tela Então o paradigma Do suspense Que o Hitchcock fala E a propósito Futuramente ensinaremos Para vocês Um efeito muito interessante Que é o zoom Hitchcock Denominado também De vertigo shot Por causa do filme Vertigo Um corpo que cai Que é utilizado Que é aquele efeito Em que parece Que a pessoa está parada E o fundo Ele está se deslocando Nós futuramente Ensinaremos para vocês Como que faz esse efeito E o Hitchcock fala Que o paradoxo De um filme de suspense É Quando você vê Pela primeira vez Você não Tem ideia Do que vai acontecer E aquilo te deixa Angustiado Te deixa aflito Você fica na expectativa Porém A partir do momento Que você vê o filme Pela segunda vez Você já sabe O que vai acontecer Você sabe que Um fato ruim Ocorrerá com o seu personagem Com o personagem Que você gosta E exatamente Pelo fato De você saber Que algo ruim Vai acontecer E não ter poder De interagir E modificar aquilo Você acaba Ficando mais Angustiado E numa expectativa Uma aflição Muito maior Do que a primeira vez Que você viu o filme Na primeira vez Você tinha uma angústia Por não saber O que vai acontecer E na segunda Você tem angústia De saber o que vai acontecer Saber que é algo negativo E não ter poder De interagir De influenciar E modificar aquilo Esse é o paradoxo Do suspense O filme de suspense Visto diversas vezes Também vai te causar Uma angústia Mesmo que a surpresa Já tenha acabado Para você já saber O que vai acontecer E podemos ter efeitos De convencimento Do público E enganar o espectador De formas muito interessantes Ao longo dos vídeos Nós vamos exemplificar Para vocês Alguns filmes Que tem uma direção Extremamente fantástica E fascinante Que consegue subjetivamente Nas entrelinhas Convencer o espectador E então O que a gente vai exemplificar Aqui é um exemplo Que o próprio Hitchcock Que ele fala Para exemplificar Esse paradoxo Do suspense E como que uma Edição e sequência De planos Consegue mudar A ideia de uma coisa Que é o que ele fala Sobre a metáfora Do restaurante Tem outra coisa Que o Hitchcock fala Que é o suspense É a surpresa Qual que é a diferença Entre os dois Suspense É todo aquele clima Que vai dar Que algo vai ocorrer Por exemplo O assassino vai chegando Você tem a pessoa lá Com a arma na cabeça E puxa o gatilho E não puxa E você tem lá Um sorteio Então ele vai puxar O nome do vencedor Então Toda essa atmosfera Que te deixa angustiado Para querer saber O que vai acontecer É o suspense A surpresa É aquilo que te pega Como o nome Fala de surpresa É algo inesperado Que ocorre do nada Então sei lá Um carro está andando na rua E do nada ele explode Você não esperava Por aquilo Foi uma surpresa E o Hitchcock Ele diz que as doses Do terror Do suspense E da surpresa Devem ser muito bem Trabalhadas num filme E ele exemplifica isso Pela metáfora do restaurante Que ele mostra Que como uma sequência De planos E de cenas Feitas de uma forma Correta Conseguem mudar A ideia que se tem Sobre aquilo Então ele fala Da seguinte forma Imagine que tem um casal No restaurante Eles estão almoçando Então você tem a cena Do casal almoçando Daí corta Para uma bomba Que aparentemente Está embaixo da mesa Do casal Então você tem lá O casal almoçando E uma bomba Na contagem regressiva Dez Nove Então você vai tendo Essa variação do plano Casal Bomba Casal Bomba Casal Bomba E daí vai te criando Aquele ambiente de suspense Extremamente intrigante Se só mostrasse Um casal almoçando E do nada O restaurante explodisse Não seria suspense Pois você não sabia Que tinha uma bomba ali Foi apenas uma surpresa O casal estava almoçando E o restaurante explodiu Porém como mostra o casal Almoçando em uma bomba Não é uma surpresa Você cria um suspense A partir do momento Que o cronômetro Ele zera Então 5, 4, 3, 2, 1, 0 Tudo aquilo vai pelos ares A partir daí Você não tem uma surpresa Porque como você já teve Um suspense Sobre isso Você já sabe Que ocorreu aquilo Então você só tinha Um suspense De uma bomba Que vai explodir E ela realmente explodiu A surpresa virá Se após a explosão Voltar para o plano Para uma cena Do casal almoçando Daí você fala Ué Fez todo um suspense Do casal E a bomba Embaixo da mesa Então foi aquele suspense Tudo explodiu A surpresa não foi a explosão A surpresa foi você ver Que o casal ainda está lá jantando E o que isso significa? Que na realidade Aquela bomba Nunca esteve Embaixo daquela mesa Ela fazia parte De um outro contexto Ela estava em outro lugar Você foi sugestionado A acreditar Que ela estava Embaixo da mesa Devido a uma ordem Dos planos Que foi passada Para você Então a ordem Como na história contada A ordem com a qual Os fatos são expressados Nos momentos certos Influenciam a visão De espectadora Cerca daquilo Por isso que por exemplo Em pesquisa de mercado É extremamente importante Você saber a ordem Que você vai perguntar Determinadas coisas A ordem das perguntas Influenciam Tendencionam As respostas No filme do Batman O Cavaleiro das Trevas Do Coringa Aconteceu isso Da surpresa Porém foi de uma forma Inusitada Quando o Coringa Ele está lá Com a roupa de enfermeiro Ele vai explodir tudo Quando ele aperta o botão Deu uma pane técnica Real na hora E deveria ter disparado E só que daí Do problema E não disparou Então o ator Ficou lá apertando E do nada Ele aperta Descrente Que aquilo vai explodir E daí aciona Realmente o mecanismo Do set de gravação E tudo explode Então Foi um suspense Que ele vai apertar o botão E quando ele aperta Uma surpresa Não explode E do nada Vem uma outra surpresa Que é do nada Aquilo explodindo Então aquilo pegou De surpresa Até o próprio ator Então foi extremamente Real Aquela expressão Aquele sentimento Que ele tem Durante essa cena Que ele tem Que ele tem O que é isso? Então é isso aí turma, esse foi nosso programa de hoje Espero que as informações aqui tenham sido úteis E vocês tenham se divertido e aproveitado esses minutos Pedimos novamente para vocês darem uma força aqui para o canal Se inscrevendo, curtindo o vídeo E acompanhando a nossa fanpage nas redes sociais, no facebook Vamos deixar aqui na descrição todos os links Assim sempre que tiver uma novidade, algum novo Nós postaremos lá para vocês Então é isso aí turma, muito obrigado E até a próxima E aí 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 E aí